E dá medo chegar já quase na casa dos 50? Dá. Dá por quê? Sabe por quê? Tô chateada com essa situação, porque, puxa vida, né? Porque eu, pelo menos, eu sou uma pessoa produzida, né? Eu sou produzida. O ruim é acordar comigo. É só Jesus da causa, né? Acredito que, enquanto houver bons dermatologistas, como é o meu doutor Denner de Castro, que é maravilhoso, que faz um botox maravilhoso, que eu jamais na minha vida imaginei fazer um botox, mas eu já fiz com ele e ele é o melhor do Brasil. Enquanto puder, a gente vai lá, entendeu? Enquanto ele abrir a porta, eu tô lá, porque, olha, é osso com caroço. Difícil, hein? E vem rápido, né? Muda muito. Eu vi uma foto minha de 5 anos atrás e falei, gente, como que muda? Como que muda? Mas, Brin, você tá ótima. Ninguém disse que você está chegando. Chegando, gente. Ela está chegando só, tá? É, vai demorar ainda um... Eu não tinha percebido ainda. Eu tô com 46, mas tudo bem. Você já tá botando 50 aí, tá bom. Mas, amiga, quando vai chegando assim, muda muita coisa, Drin? Sim. Apetite sexual, sei lá, tudo, humor, tudo muda? Essa parte eu não sei ainda. Não, pra mim nada mudou. Tá tudo legal. Só acho que a única coisa que tá me chateando é que o corpo não responde como antes. Por exemplo, quero emagrecer. Eu não emagreço tão rápido, tão fácil quanto antes. Então, agora, com essa pandemia, com essa quarentena, a coisa do corpo tá mais difícil e tal. Eu tenho uma inveja branca do pessoal que acorda às 5 da manhã, faz yoga, vai correr. Porque eu corria. Eu corria 12 quilômetros todo dia. Realmente, eu era uma atleta, né? Quando eu entrei no projeto. Porque pra aguentar fazer esses shows,